Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que Portugal ficou com o 3º lugar no Europeu de Tiro e a Seleção Nacional Sub-16 de Ténis conquistou a prata no Campeonato da Europa. Começamos pelo Ténis. A Seleção Nacional Sub-16 é vice-campeã europeia por equipas na Jabarotra Cup, realizada em Letoquet, na França. A Alemanha foi a campeã da competição ao bater Portugal na final, com vitória na partida de pares e nas duas primeiras partidas individuais. Já a Seleção Nacional Feminina Sub-18 terminou em sétimo no Europeu após vencer a Sérvia por 2-0. No futebol, o Joano conquistou a Taça de Campeões do Minho no Campo Municipal do Cruzeiro, em Ponte Lima, frente ao Atlético dos Arcos. Na competição de início de temporada, que coloca frente a frente o campeão da Pro Nacional da Associação de Futebol de Braga e o vencedor da primeira divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo, a equipa do Distrito Bracarense levou a melhor, o Joano venceu por 3-0. No Paddle Sofia Araújo, em parceria com Marta Ortega, alcançou mais uma final da Premier Paddle no P2 da Finlândia, ficando no segundo lugar. Na final, frente às número 1 do mundo, Paula Rosemaria e Ari Sánchez, a dupla Lusa Espanhola foi derrotada por 3-6 e 1-6. Mas esta prova contou com mais atletas portuguesas, com Ana Catarina Nogueira e Marta Talavan, a cederem na primeira ronda perante Bea Caldeira e Lorena Rufo por 3-6 e 2-6. Nos Jogos Olímpicos, mais um diploma para Portugal em vela na classe 470 mistos. Carolina João e Diogo Costa ficaram no 5º lugar na geral da prova. Aposto em assegurado o 2º lugar na derradeira regata. Fica a par de tudo o que se passa em Paris 2024 no nosso magazine Dias Olímpicos. Avançamos com o tiro. Portugal alcançou o 3º lugar na classificação por equipas na categoria de Springer, no Campeonato da Europa de Field Target 2024 no país de Gales. Nas provas individuais, o principal destaque nacional foi Ana Pereira ao alcançar a 6ª posição na disciplina de PCP Ladies, com um total de 114 pontos. Vamos ao futebol de praia. O Sporting Braga terminou a fase regular da divisão de elite do Campeonato Nacional no 1º posto e assegurou as meias-finais com 36 pontos, os mesmos que o Sotão, que ficou no 2º posto. Os bracarenses marcam presença na Final 4 da Liga Portuguesa. O Sporting Braga vai medir forças com o 4º classificado, que foi o Vila Flor, e o Sotão vai enfrentar o 3º, que foi o Grappa All Stars. Na conclusão da fase regular, o Sesimbra e a AD Nazaré foram as equipas relegadas para a 2ª Divisão Nacional de Futebol de Praia. Na natação, os nadadores do Lousan FAPEL, Ricardo Santos e Inês Henriques, venceram nos 2 mil metros da 21ª edição da Prova de Mar de Lagoa, Jorge Lamy, a prova que está integrada no 17º Circuito Nacional de Águas Abertas. Partimos para o voleibolo no Campeonato da Europa Sub-20 Femeninos, que decorre nas cidades de Sófia, na Bulgária e em Dublin, na Irlanda. A seleção nacional começou por ganhar a anfitriã em Irlanda por 3-0, mas perdeu os dois jogos seguintes, primeiro frente à Itália por 0-3 e depois perante a congênere finlandesa, igualmente por 0-3. No basquetebol, a seleção nacional Sub-18 Femenina garantiu o apuramento para o quarto final do Campeonato da Europa do Escalão, que decorre em Matozinhos. Nos oitavos, a equipa portuguesa ultrapassou a congênere croata, com um triunfo por 63-56 e assim avança mais uma eliminatória na competição. Portugal vai agora afrontar a seleção de Israel na procura de qualificação para as meias finais. No desporto equestre, Maria Confraria participou no Fade Ressage European Championship for Children, Juniors and Ponies, que decorreu na Bélgica. A atleta da Academia J. Cardiga, de apenas 14 anos, terminou na posição 50 e alcançou o objetivo de participar de um europeu. Terminamos com a habitual agenda desportiva para o fim de semana. Em Paris, os Jogos Olímpicos 2024 chegam ao fim este domingo, dia 11. Já no Alto Domingo, em Porto de Lima, vai decorrer o europeu de orçobol também até domingo, sendo que desde esta quinta-feira até sábado, dia 10, realizam-se os Jogos Equestres. O Campeonato da Europa de Basquetebol Femenino Sub-18, que está a decorrer em Matozinhos, também chega ao fim este domingo. Ali por perto, no Porto, nos dias 10 e 11 de agosto, realiza-se mais uma etapa do Circuito Nacional de Basquetebol 3x3. No Automobilismo, Montalegre vai acolher a segunda Super Especial. No sábado, sendo que no motociclismo, o Campeonato Nacional de Supercross tem lugar em FAF, igualmente este sábado. No ciclismo, os Campeonatos Nacionais de Juvenis, Infantis e Cadetes vão decorrer ao longo do fim de semana em Vila Franca de Xira, enquanto em Arcos de Balbês, no domingo, há prova do Campeonato de Domingo de BTT, Cross Country Olímpico. Em Santa Maria da Feira, no dia 10 de agosto, decorre o trailer feirense Becchiar Ultra. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website, o atleta.pt, e siga as nossas redes sociais. Um bom fim de semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri